Música Nossas mãos contêm milhões de micróbios que são inofensivos na maioria das vezes, mas alguns podem facilmente provocar resfriados, gripes, diarreia e mais recentemente, covid-19. Uma das melhores maneiras de prevenir infecções e propagação de vários vírus é lavar as mãos regularmente. No entanto, você pode imaginar um mundo onde os próprios médicos não lavam as mãos, nem em um hospital? Pois é, há apenas 150 anos, não existia nenhuma prática para lavagem das mãos e higiene em geral. Era normal que os médicos saíssem de uma autópsia ou cirurgia de intestinos, por exemplo, e sem trocar de roupas ou lavar as mãos, seguiam para fazer alguma cirurgia ou parto. Hoje, isso pode parecer senso comum e essencial para muitas pessoas, e principalmente na área da saúde, a necessidade da higiene. No entanto, foi só em meados do século XIX que alguns médicos nos Estados Unidos e Europa começaram a lavar as mãos antes de examinar os pacientes, e mesmo assim, apenas em alguns casos. Ainda que haja menção que atribui a Pasteur a implantação de métodos de higiene e diminuição da febre do parto, é importante citar quem iniciou tais práticas, fazer justiça aos fatos e honrar seu precursor. Um dos principais defensores da lavagem das mãos foi Ignace Philips Samelvaes, que foi um médico húngaro conhecido como um pioneiro dos procedimentos antissépticos. Descrito como o salvador das mães, Samelvaes descobriu que a incidência de infecção pós-parto, também conhecida como febre de parto, poderia ser drasticamente reduzida pelo uso da desinfecção das mãos em clínicas obstétricas. A infecção pós-parto era comum nos hospitais na metade do século XIX e frequentemente fatal. Apesar da comprovação de que lavar as mãos reduziu a mortalidade para menos de 1%, as observações de Samelvaes entraram em conflito com as opiniões científicas da época e suas ideias foram rejeitadas pela comunidade médica. Ele não forneceu nenhuma explicação científica aceitável para suas descobertas e alguns médicos ficaram ofendidos com a sugestão de que deveriam lavar as mãos. A prática de Samelvaes não foi aceita e o internaram em um manicômio, apenas por ele insistir na prática médica da lavagem das mãos. Suas descobertas e práticas só ganharam fama e aceitação quando Louis Pasteur confirmou a teoria microbiana das doenças e, em seguida, Joseph Lister, apoiado na pesquisa do microbiologista francês, praticou e operou usando métodos higiênicos com grande sucesso. Louis Pasteur ficou conhecido como pai da microbiologia e por suas descobertas valiosas para a saúde pública, incluindo vacinas, cura de doenças importantes, fermentação e pasteurização para eliminar germes de bebidas e alimentos. Então, Pasteur nos deixou um legado incalculável com seus estudos obstinados e experiências na área de saúde e higiene. Ele foi um dos mais importantes fundadores da microbiologia. Nascido em 1822 no interior da França, Pasteur era biólogo, microbiologista e químico. Ele é celebrado por seus avanços notáveis nas descobertas de causas e prevenção de doenças, salvando milhões de vidas desde então. Pasteur ajudou a reduzir a mortalidade por febre do parto, anteriormente estudada por Ignácia Melvaes, e popularizou simples práticas de higiene que salvam mães e seus recém-nascidos até hoje, através de implantação da higienização das mãos e cuidados com os instrumentos médicos em ações como ferver os instrumentos cirúrgicos e usar roupas e toalhas limpas para cada paciente. Tal recomendação era considerada absurda para os médicos e cientistas da época, pois não acreditavam em micro-organismos causadores de doenças. Pasteur era considerado uma ameaça à ciência, e lavar mãos e ferver instrumentos médicos lhes parecia feitiçaria e possibilidade de serem expulsos do hospital. Mas na época, inúmeras grávidas morriam após o parto, de uma enfermidade conhecida como febre do parto. Inspirado por Samuel Weiss, Louis Pasteur conseguiu também minimizar as mortes causadas por essa doença, além de ter indicado protocolos de higiene para cirurgias e atendimentos que são praticados pela medicina mundial até hoje. Ele mudou a forma como se combatiam as doenças e suas descobertas científicas tiveram um impacto imenso na medicina, dando início ao desenvolvimento do campo da microbiologia. Antes de Pasteur, acreditava-se que os seres vivos poderiam surgir a partir de matéria inanimada, mas, segundo seus estudos, a maioria das doenças é causada por bactérias e micro-organismos. Pasteur identificou bactérias e vírus responsáveis por várias doenças infecciosas e desenvolveu métodos para combatê-las. A partir de seus estudos, ele desenvolveu métodos que evitavam a propagação das doenças, aplicando esterilização e asepsia na prevenção de contaminações, em cirurgias e na prática médica em geral. Em seus primeiros experimentos, ele descobriu que os micro-organismos causam fermentação e doenças e é mais conhecido do público em geral por sua invenção da técnica de tratamento de alimentos e bebidas, como laticínio, cerveja e vinho, para impedir a contaminação bacteriana, um processo chamado de pasteurização em sua homenagem. Seus experimentos comprovaram que os micróbios são os responsáveis por azedar os vinhos e bebidas alcoólicas, além do leite e criou o processo onde as bactérias são destruídas pelo aquecimento das bebidas a certa temperatura entre 60 e 100 graus centígrados, que são deixadas para esfriar naturalmente. Esse processo mantém os alimentos e bebidas livres de germes e de serem infectados. Com isso, ele salvou as indústrias de cerveja, vinho e seda na França. Seus estudos sobre fermentação também deixaram um legado valioso sobre as bebidas e alimentos fermentados tão importantes e benéficos para a saúde, quando recebem a ação das bactérias do bem, conhecidas como probióticos. Seu trabalho sobre a teoria dos germes também o levou, em conjunto com sua equipe, a criar as vacinas contra a cólera, raiva, conhecida como hidrofobia também, e antrax, da peste negra. Pasteur desenvolveu o princípio geral da vacinação e contribuiu para a fundação da imunologia. Ele iniciou seus experimentos quando a cólera atingiu a população de francos na França em 1860. E com seu assistente, Émilie Roux, coletaram amostras e descobriram que a doença era transmitida pelo ar. Então, encontraram germe que não era identificado ainda. Apesar de ter sofrido um AVC debilitante, mesmo assim, Louis Pasteur continuou seu trabalho incansável e testou aplicações de sangue contaminado em vários estágios nas galinhas, até descobrirem a vacina. No mesmo período, as ovelhas da região começaram a morrer de antrax. Apesar de ser desacreditado pela classe médica da época, que não aceitava seus estudos e não acreditava que havia vida microscópica capaz de causar doenças, os cientistas renomados concordaram em que Pasteur aplicasse seu experimento em 25 ovelhas. Logo, ficaram surpresos ao ver que a vacina funcionava. Então, ele e seu assistente, Hu, continuaram os testes incansavelmente por quatro anos, pois Pasteur estava determinado a conseguir a vacinação para os humanos. Até que trouxeram um menino, chamado Joseph Meister, que havia contraído raiva de um lobo para receber o tratamento. Mas Pasteur estava muito hesitante, pois nunca havia testado sua vacina em humanos. Mas, após muita insistência, ele concordou na aplicação. Houve uma espera de vários dias e novas aplicações, até que o menino se recuperou e a primeira vacinação em humanos foi introduzida. O trabalho de Pasteur para o tratamento da raiva foi apresentado na Academia de Ciências Francesa em 1886 e ele foi convidado a criar um centro de produção de vacina antirrábica. A partir daí, foi idealizado o Instituto Pasteur, que deveria ser um centro de tratamento da raiva e de doenças infecciosas. Suas contribuições à ciência, medicina e tecnologia são imensuráveis. E se hoje nós ainda lavamos as mãos e cuidamos da higiene para evitar infecções, devemos aos experimentos e descobertas de Ignacia Melvaez e de Louis Pasteur. Legenda Adriana Zanotto